Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem dez coisas, erram três e os jornais e a televisão só encontram os três defeitos, não encontram as sete paridades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava o instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras paridades do careca, ninguém sabe quem é. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas pra mim e eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Aplausos